Olá, é um prazer estar falando com você. Meu nome é Juliana Bittencourt e sou coordenadora do curso de Podologia EAD do Grupo UNES. Ganhando cada dia mais no setor de saúde e qualidade de vida, sendo uma das profissões mais promissoras. O profissional em Podologia necessita de qualificação para cuidar dessa parte tão importante que é os nossos pés. E você pode ser esse profissional. Durante dois anos do nosso curso, você vai desenvolver habilidades teóricas e práticas presenciais em laboratórios com disciplinas como Podogeriatria, Biomecânica, Órteses Podológicas e Clínica Podológica. Passando por uma formação de qualidade, com professores experientes e que será essencial para a sua carreira. Depois de formar no nosso curso, você estará preparado para o mercado de trabalho, atuando em diversas áreas, como por exemplo, hospitais, centros estéticos, parcerias com médicos ortopedistas, entidades esportivas, trazendo qualidade de vida para os seus clientes. O Grupo UNES tem mais de 50 anos formando não só profissionais de qualidade, mas sobretudo transformando realidades. Venha fazer parte do nosso time curso de Podologia EAD Grupo UNES. Estarei esperando por você!